Daniel Diz como você faz Pra viver tão feliz Acho que eu sei Daniel, qual o seu segredo Ter Deus em sua vida Pra viver sem medo Adoro arroz, feijão, batata Frita, mas parece que Falta algo, é mesmo Salsicha! Esse Daniel é um lindo garotão É pra você que eu fiz Esta bela canção Daniel Oh Daniel Vem e me diz Como você faz Pra viver tão feliz Acho que eu sei Daniel, qual o seu segredo Ter Deus em sua vida Pra viver sem medo Ter Deus em sua vida Pra viver sem medo Oh Daniel Oh Daniel Vem e me diz Como você faz Pra viver tão feliz Acho que eu sei Daniel, qual o seu segredo Ter Deus em sua vida Pra viver sem medo Pra viver sem medo Pra viver feliz Pra viver sem medo Pra viver sem medo Pra viver sem medo Pra viver sem medo Não tivés